O que vão dizer de nós Seus pais, Deus e coisas tais Quando virem rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e susurros com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser Nem vão Antes dessa noite acabar Dança comigo a nossa canção E flutuar Flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer como não E flutuar Flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer como não Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau